Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do IPVC Dia de fofoca aqui no A Casa é Sua, hoje a gente vai falar de Carol Conká, a gente vai falar de Manuela, a gente vai falar de um monte de gente famosa, que eu nem estou a lembrar do nome de todo mundo, que é tanta gente, mas Mari está aqui, Mari não me deixa mentir, não me deixa falar sozinha, boa tarde amiga. Boa tarde amiga, boa tarde para toda a nossa audiência da segunda-feira, semana começando, mês de outubro aí, um mês muito especial, eu ouvi você falando ali que devia vir de rosa, estamos a semana inteira ainda a gente vir de rosa. Tem um mês todo, é verdade, um mês em alusão ao outubro rosa, né, a prevenção ao câncer de mamas, que deve ser falado no plural inclusive. E eu falei de fofoca, como é que você vai fazer para fofocar hoje com os outros? Porque estamos sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. Essa era a primeira fofoca do dia, né gente? Sem rede social, como é que a gente está vivendo aí? Como é que faz para fofocar? Ah, mas a gente tem um sem nedinho, nós estamos sem redes sociais, mas não estamos sem internet, então dá para dar uma pesquisada lá. É, pois é, e você não perde tempo. Não, amiga, não perco, quero começar então falando das fofoquinhas da semana, quero começar aqui de um novo romance, nós vamos falar de Carol Conká. Ela que foi tão cancelada aí durante o Big Brother, né, agora está com um romance com o Polidoro Júnior, ex de Jojo Toddynho, é pau em cima de pau, amiga. Você sabe que Carol Conká é do babado e Jojo Toddynho também, né? Ela, é, Polidoro teve um relacionamento muito breve aí em abril, né, com a Jojo Toddynho, eles colocaram na internet aí, é, que estavam em um relacionamento sério e dois dias após colocar, já tirou e já não tinha mais relacionamento e já brigaram e enfim, né? A jato. Não, piscar de olhos. E então, agora, o novo romance de Polidoro, além do currículo dele ser ex de Jojo Toddynho, ele é jogador de futebol também. Então, mas agora o novo romance dele é Carol Conká, ela, igual eu falei, foi cancelada, foi a mais cancelada aí do Big Brother Brasil 2021. Mas tem para todos os gostos, né? Olha aí, achou a tampa da panela. É isso que eu ia te falar, amiga, achou a tampa da panela. Vamos supor que tudo que Carol Conká fez no Big Brother Brasil, tudo que aprontou, para Polidoro não possui, tipo, ah, ser humano, né? Tá tudo certo. Todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. E com gosto não se discute. Só espero que seja um relacionamento um pouco mais duradouro, né, do que de Jojo Toddynho. Mas vamos aguardar aí a cena. Sei não, hein, porque para aguentar, Carol Conká... Pois é, mas a gente também não sabe do Polidoro, né, do Polidoro Júnior, quem sabe ele é mais chato que ela, que eu duvido, né, falando aqui por baixo, mas tudo bem. Muito bom. De próximo, você vai falar de alguém que eu nem sou tão fã assim. Olha, amiga... Acho sem sal e sem açúcar. Pois é, Bruna Marquezine. Olha, ela para mim é 50%, sabe, 50, 50. Às vezes eu não dou muita moral, não, mas às vezes ela faz coisas que eu gosto, mas enfim, o que eu venho trazer hoje é o que está dando o que falar desse look dela aí, que ela usou na Semana de Moda em Paris. Todo mundo sabe o que está acontecendo na Semana de Moda. Então eu precisei cancelar por conta do programa, né? Pois é. Fui convidada, mas eu falei, gente, eu apresento o programa ao vivo, como é que faz, né? Você acredita que eu também fui convidada justo na quarta-feira? Eu falei, não, gente, tem Mari Help, né? A população treslagoense aguarda pela sua ajuda no Mari Help, porque não ia dar, né? Mas ok, Bruna Marquezine foi. Foi. Você está dando o que falar por causa do look. Pois é, só esse top aí, se vocês prestarem bem atenção, é um top transparente que ela está usando, né? Que aparece o mamilo da gata aí e você sabe... Ah, é verdade, eu não tinha anotado. Pois é, e você sabe quanto que vale só esse top que ela está usando? 1.180 reais. Só o top apenas. Fora esse maxi colar que ela está usando aí, né? Essa bota dela de cano longo, né? Não chega a ser uma jaqueta, mas seria um sobretudo que ela está ali por cima, uma saia preta. É um colete? Um colete, né? Eu acho que pode ser um colete. Mas olha só, tem tudo isso para as pessoas olharem, falarem. A bolsa que ela deve estar usando também deve custar dólares e dólares, mas ela está abafando aí na internet com esse top que mostra o mamilo. Nossa, babadeira. Não, a gente sabe que se tratando de famoso, famoso Bruna Marquezine, famoso usando uma roupa dessa, a internet não perdoa, né? Não perdoa, quem perdoa é Deus. Pois é. Mas vamos esperar aí até a volta da gata, né? De Paris, para saber quais são os próximos looks que ela vai usar aí durante a semana de moda. Ok, agora de moda, vamos para o mundo sertanejo? Vamos para o mundo de shows, gravações de DVD. A sua eterna musa. Paravilhosa em tudo, zero defeitos. Ao lado de? Israel e Rodolfo, Juliette. Só para o pessoal entender, Juliette tem uma amizade com o Rodolfo que participou do Big Brother Brasil desse ano, né? Ela é vencedora, lá dentro da casa ela teve uma amizade com ele, porém, eles brigaram, mas nada mais do que uma briguinha entre amigos que a gente sabe que sempre acontece. Então, ontem aconteceu a gravação do show de Israel e Rodolfo, que Rodolfo tem uma dupla, né? Justamente com Israel no mundo sertanejo. E ontem aconteceu aí a gravação do DVD em Brasília. Esse DVD teve participação aí de Juliette, mas também de Mayara e Maraíza e Kevinho. Então, assim, foi, na verdade, não só para eles. A gente sabe que a população, né, aguarda por um show, tá? A gente sabe que está voltando aos poucos aí, pós pandemia. Então, todo mundo muito feliz. E, claro, Juliette não podia faltar nesse evento tão importante para ela que é do amigo, né? Sim. Hoje, mais cedo, comentando dessa fofoca, desse babado com o Antônio Luiz, eu comentei com ele que Juliette tem as suas escolhas, as suas prioridades, né? Lembra que tem uma polêmica que ela não participou do show, do Luan Santana... Do show não, desculpa, da música morena do Luan Santana. Então, ela sabe o que é prioridade, o que ela pode atender, o que ela não pode. E, claro, que a gravação do DVD do amigo não poderia faltar. Então, ela estava lá marcando presença. Maravilha. E, por último, mas não menos importante... Por último, não menos importante, vamos falar de Larissa Manoela, porque, né, ela gosta de causar. Ultimamente, a gente vê ela nas redes sociais. As últimas que eu trouxe dela, ela estava aí na praia com um suposto crush, mas não era, viu, Tati? Verdade, verdade. Não era? Não, não era. Passou de uma enganação. Se foi, foi um peguete do dia, podemos chamar de peguete na linguagem de hoje, né? Mas ela está sendo fotogra... Essa foto dela aí está na gravação de Além da Ilusão, porque agora ela faz parte do quadro de funcionários da Globo, né? E ela está fazendo essa gravação aí em Goiás, se eu não me engano, justamente fazendo a novela. E nessa foto que eu trouxe, só pra você entender por que que ela está solteira, as pessoas espiculam, né, nas postagens dela, quando a nossa rede social ainda estava funcionando. É, enquanto a gente estava online... Pois é, espiculando como que estava a vida amorosa da gata, e ela falou que ela só está apenas para trabalho. Ok, então tá bom, agenda fechada para a vida amorosa, mas aberta para trabalho. Para trabalho, inclusive o primeiro da Rede Globo, né? E ela vai protagonizar ao lado do marido de Tata Werneck, né? Isso, o Rafa... O Rafa Witt. Pois é. Amiga, obrigada. Obrigada a você. Guarda as fofocas agora só para a segunda que vem, até lá se Deus quiser a gente já vai estar online de novo, mas eu te espero aqui quarta-feira com Mari Help. Então tá bom, o Help dessa semana tá, ó... Eu acompanhei, eu estava aqui nos bastidores, eu sei mais ou menos o que que é. Mas surpresa. É, não vamos contar não. O pessoal de casa... Isso, o pessoal de casa vai ter que segurar a curiosidade até quarta-feira. E o Help tá babadeira. Tá babado. Então tá bom, amiga. Beijo, obrigada, até quarta. Até. Gente, a casa sua vai ficando por aqui, mas antes de eu ir embora, aquele recadinho especial da loja Estrela Casa Decor, a loja que ajudou a minha equipe aqui no cenário do A Casa Sua. Com móveis, com decoração, tudo lindo aqui, pode ficar lindo aí na sua casa também, viu? Dá um pulo lá na loja Estrela Casa Decor, que tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Um beijo pra você, pessoal, e até amanhã, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho